As rocas estão aqui todas as verduras. Isso é Folegandro. Hoje a gente foi passear em Folegandro. As pedras aqui são azuis e verdes. É bem interessante. Eu subi até o toque para te dar uma foto legal. Aí pela primeira vez eu achei um monte de carneirinha. Os carneirinhos não querendo nada de comigo. A gente continua caminhando para ver o choro. É o Jimmy! Eu achei um gatinho na rua só que marcou ele. Não deixou levar ele para casa. Eu ouvi um cachorro. Não. Ele é tão bonita. Olha o salão! Quando a gente chegou no topo do choro. A gente ficou brincando com o vento. Como se tivesse descoberto pela primeira vez. Pode dizer até um pouco de mais. Depois de se perdendo no choro. A gente começou a caminhada de volta para casa. Outra ilha cheia de casa branca e cheia de gato. Na volta eu achei um burrinho e eu fiz carinho nele. Agora eu achei um burrinho. Doi! É tudo por aqui. Eu disse que tudo por aqui. Tudo por aqui. Isso. Obrigado.